e rapaziada e moçada do canal enquanto as bombas não vem vamos para piada rapaz o véi casou com a menina nova aqui véi é bicho beijo né casou com a menina novinha e na quente danada aí e disse que o rei chegar lá nas horas e a menina não gozava né e virou foi o diabo aí disse que foi no médico o médico ouviu assim disse rapaz vou comprar um remédio para tu aí deu remédio pro rei e a menina nada né e a menina sai zangada aí ele foi no médico de novo zangado disse rapaz bora ver moço tem uma solução aí que eu tô te pagando né o médico disse rapaz o diabo desse véi eu vou dar remédio não sei se ele vai matar essa desgraça aí falou para o véi rapaz tem um tal de feitiço sexual assim umas coisas que a mulher quando vê né a mulher fica coisada aí ele disse rapaz contrato um garoto de programa bonitão coloca dentro do quarto e bota para abanar vocês é o véi história é essa rapaz de moço bote pelo amor de deus que ele funciona perguntou para a menina a menina não tem nada não aceita aí foi né o rei em cima da menina e o caboclo lá abanando só com babaninho companhia abanando ele disse a menina não terminou né não gostou aí ele foi no médico indignado rapaz como é que você faz acontece comigo cara abanou lá ele disse ao médico aí tá rei da desgraça rapaz fala o seguinte troca de lugar com o caba agora que rabanar é tu né ao véi rapaz fiquei gostei do desafio a mulher também disse se é por bem na nação bora né a boca chegou mutou em cima da menina né e o véi abanando e o caboclo começou tá 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 aí a menina assim ai ai eu vou gozar eu tô gozando ó o véi ó não sabe abanar